Força, força, Sporting, contigo em toda a parte, eu te amo, contigo quero dar a volta ao mundo, quero passar contigo todo ano, todo ano. Força, força, Sporting, contigo em toda a parte, eu te amo, contigo quero dar a volta ao mundo, quero passar contigo todo ano, todo ano. Isso que diz toda a gente, que somos violentos e somos delinquentes, não lhes faço caso ou a todo lado, sou da jubeleu, sou descontrolado. La, 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 la... Força, força, Sporting Estamos sempre convosco Estamos sempre convosco Estamos sempre convosco Não nos deixaremos mais Força Sporting, ale! Força Sporting, ale! Força Sporting, ale! Força Sporting é o rei E Portugal convosco Na Europa convosco Em todo o mundo convosco Não nos deixaremos mais Força Sporting, ale! Força Sporting, ale! Força Sporting, ale! Força Sporting é o rei Força Sporting, ale! Força Sporting, ale! Força Sporting, ale! Força Sporting é o rei Força Sporting é o rei Força Sporting é o rei Força Sporting é o rei